Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Um dos temas mais quentes da agenda do mundo das revistas ultimamente são os supostos problemas no relacionamento entre a atriz Sila Turcoglu e Alpna Veruz. Este jovem e lindo casal era conhecido por estar junto há anos e pela perfeita harmonia. No entanto, de acordo com rumores que circulam na mídia nos últimos dias, o relacionamento deles está caminhando para águas tempestuosas. Sila Turcoglu e Alpna Veruz eram um dos casais de atores mais queridos da Turquia. A dupla, que mostrava perfeita harmonia tanto na tela quanto na vida privada, hipnotizou os fãs com suas postagens românticas. No entanto, nos últimos meses, afirma-se que houve uma série de questões entre o casal e que essas questões aumentaram. Segundo as denúncias, os problemas no relacionamento do casal baseiam-se em fatores como a intensidade do ritmo de trabalho e a impossibilidade de viver uma vida privada longe dos olhos do público. Há rumores de que o recente tráfego intenso dos projetos de Sila Turcoglu e do trabalho de Alpna Veruz lhes deixou menos tempo um para o outro. Afirma-se que a dupla se sente incomodada com a situação e por isso há tensão entre eles. Depois que os problemas foram refletidos na imprensa, dizem que Sila Turcoglu decidiu dar um tempo no relacionamento. Diz-se que esta decisão teve como objetivo dar uma pausa no relacionamento e recuperar o equilíbrio emocional. No entanto, esta separação não afatou apenas Sila Turcoglu e Alp, mas também as pessoas do seu círculo próximo. Nesse momento interveio o famoso ator Alia Libraim. Alia Libraim teve uma longa amizade com Sila Turcoglu e escolheu estar com Sila neste momento difícil. A amizade sincera da dupla se tornou um dos acontecimentos mais marcantes do mundo das revistas sobre os problemas de Sila Turcoglu com Alpna Veruz. Alia Libraim refletiu sobre a sua amizade com Sila Turcoglu para a mídia e disse Estamos aqui pelo nosso irmão Sila Turcoglu, estamos prontos para oferecer todo tipo de apoio. Esta declaração aumentou ainda mais a influência de Alia Libraim na relação entre Sila Turcoglu e Alpna Veruz, se eles conseguirão romper o relacionamento e voltarem a ficar juntos, ou se essa separação será permanente, veremos juntos. Mas a verdade é que esta história se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo das revistas e as pessoas acompanham com curiosidade os acontecimentos vividos por estas três estrelas. O MIPCOM, um dos eventos favoritos de Cannes, foi inundado de nomes famosos este ano. Porém, os nomes que mais chamaram a atenção no evento foram, sem dúvida, Sila Turcoglu e Alia Libraim. O fato da dupla ter sido vista junta na feira caiu como uma bomba na pauta das revistas. Sila Turcoglu tornou-se conhecida como uma das estrelas brilhantes da era recente. Sila Turcoglu, que chama a atenção por sua atuação e beleza, desta vez está na pauta de sua vida amorosa. Sila Turcoglu, que foi flagrada pelas lentes enquanto caminhava de mãos dadas com Alia Libraim na feira MIPCOM, revelou sua felicidade em sua vida amorosa com seu sorriso. Alia Libraim é um nome que conhecemos e amamos há muito tempo. Alia Libraim, que sempre chama a atenção por sua carreira de sucesso e atratividade, surpreendeu-se com a abordagem de Sila Turcoglu. A dupla pusou para as lentes com seu espírito sincero enquanto aproveitava a feira. Esses momentos, em que Sila Turcoglu e Alia Libraim foram vistos juntos, trouxeram consigo rumores de romance. Embora seja curioso saber se se trata de uma amizade próxima ou de um romance, seus fãs demonstram grande interesse por esse novo casal. A feira MIPCOM recebe muitas estrelas de todo o mundo, mas a visão de Sila Turcoglu e Alia Libraim juntos tornou-se um dos momentos mais comentados do evento. Parece que esses dois jovens talentos continuarão ocupando a agenda do mundo das revistas tanto com suas carreiras quanto com suas vidas amorosas. Este encontro romântico de Sila Turcoglu e Alia Libraim na feira MIPCOM foi um presente surpresa tanto para seus fãs quanto para a imprensa da revista. Todos estão esperando ansiosamente para ver até onde vai essa relação e que dimensão ela tomará nos próximos dias. Os detalhes desta história de amor parecem acelerar ainda mais o pulso do mundo dos tabloides. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.